Aprenda a editar seus filhos e até o mar estava coberto em um dia no curso de edição de vídeo com os irmãos de Alagoa! Novo filme do Predador talvez seja... Predadori! Que demais! Predadori! Eu não sei exatamente o que é, me deram essa informação e me mandaram um link Falei, eu não quero nem ler exatamente, vou passar para o tiozão do AA e ele lê pra mim ao vivo pra eu ter uma reação do que vão fazer O que eu já desconfio que querem fazer com o Predador Já viu né? É pro cinema! É pro cinema, o próximo chamará Predador Badlands Tem nome já? Badlands, é terras ruins lá nos lugares ruins e tal E agora é o seguinte, nós conhecemos o Predador primeiro com Arnold Schwarzenegger que é um homem É lindo Mas cuidado com o que você fala Homem masculo né? Que é um homem musculoso Uma época então que ele era cada vez mais forte na competição dele com o Silvester Stallone Então marcou uma geração aí Que o filme basicamente era um alienígena contra um trogodita saindo na porrada Exatamente Esse é o primeiro Predador que fez um mega sucesso Sim, aí veio o 2 também Danny Glover, um policial já mais fraquinho Mas aí já levaram o Predador pra cidade E pro Futurinho Era o Futurinho Exatamente Aí já não tinha mais o trogodita Era um cara policial ali contra o Predador Matt, não é tão bom o outro primeiro Tivemos Predadores, bem legal porque aí você foi para o planeta dos Predadores Eu, pra quem nunca viu um filme nem desconhecido da série Predadores é bem bacana que aquele cara que fez o Pianista Isso E depois desse começou a grande festa Aí tem o Predador Que é com a Turma dos Trapalhões Isso Que merda hein Tem um moleque que ele é super dotado E uma turma de imbecis Que fazem piada do começo ao fim Com direito a cachorro Predador Que vira bicho de estimação E com final de Transformers Eu não lembrava, comecei a assistir o que eu tava fazendo na TV E não dá pra você ser assistida Porque não tem 30 segundos sem uma piada É ridículo Esse é ridículo A palavra é ridículo E acaba, não é Transformers que acaba Acaba meio Power Rangers Que o cara consegue uma armadura de Power Rangers É essa Pra enfrentar os Predadores Aí veio o A última agora é o Prey né Que é da Índia Que eu achei legal Que eu achei legal pra caramba Violento Sério A protagonista é mulher daquele gente que fez cara fake Parece que não pode ter mulher Como se fosse uma novidade mulher ser protagonista de filme Essa molecada de barba hoje tá um saco Tá um saco esse zêncio E essa bifada também Até parece uma Índia vai matar um Predador com arco e flecha Só que eles esqueceram que o Predador 1 O Schwarzenegger no final das contas Ele mata o Predador usando a selva ali É espeto É tudo É igual Ele se virou e a mina se virou também Mas a mina não pode É verdade Sim A mina não pode Eu entendo a revolta geral das pessoas nerds Com esse mundo mudando Acabando com série de Star Wars Acabando com filme de herói Ah não É bom esse daí Então esse é bom Mas as pessoas precisam entender uma coisa Tudo tem limite É Esse teu xilique que você dá com Não me importa se é mulher Esse filme é legal Esse filme foi legal Só que agora parece que vem um novo por aí Vamos lá Agora vamos falar do novo aqui a sinopse Esse é um filme inovador em que uma das duas principais histórias Mergulha na complexa relação de duas irmãs muito diferentes Seus laços familiares são postos à prova máxima Enquanto elas seguem caminhos e missões divergentes Ok Tem duas irmãs São gêmeos São gêmeos Até aí Aí beleza Apesar que já Só isso aqui eu já falo Foda Eu quero ver a predadora matando todo mundo Hum Exatamente Aí vem a parte boa Este casting é para um papel duplo E descreve ambos os personagens A personagem deve se identificar como feminina Ou não binária Com etnia aberta E terei entre 20 e 40 anos O que é que você não binária? O que é que você não binária? Não binária eu tenho dificuldade em viver no mundo atual Não tenho nada a conta Ele vai fazer o que quiser né Com a vida? Eu tenho dificuldade em entender o que que é o não binária O não binária até onde eu sei Que você não se identifica nem como homem Nem como mulher Aí Não sei se é um jeitinho mais bonito de falar Eu pego de qualquer um Eu quero tudo Quero tudo Ou não quero nada Ou não quero nada Mas eu não tenho tudo Mas eu não tenho nada Você quer ser tudo E não me tem nada Isso Ou você gosta de tudo É Ou você não quer saber de nada Você não topa qualquer parada Aí vai ter uma das A minha menina vai chamar Tia E essa daí Ela Nossa Ela Ela Já viu essa parte Ela passou a maior parte da vida no laboratório E agora está se aventurando no mundo pela primeira vez Ela é extremamente inteligente Ela é extremamente inteligente Espirituosa Entusiasmada E inabalável Sua desconsideração inata pelo perigo não é por falta de medo Mas por ingenuidade É necessário ter habilidades fortes para comédia Chamando Chamando autobots Chamando autobots Chamando autobots Isso aqui é ótimo spines Ah Eu não tinha visto essa parte Eu não tinha visto essa parte É mentira né cara Isso não deve ser verdade Da onde fez essa informação Ele é lá no site oficial Comédia Do ovo Do ovinho lá Acabou? Não, é a outra irmã A testa é marcada por uma intensidade militante É bendita, bendita, bendita Quando se trata de alcançar os objetivos e metas de família Ela não deixará nada nem ninguém Nem mesmo sua irmã gêmea atrapalhar o seu caminho Aí uma conta a outra É uma conta a outra Depois fica amigo né Depois a gente sabe né Acabou Acabou Deixa eu dizer uma coisa para os estudos Entendo aí O Lacroland World Tentando de tudo Fingindo que tem uma causa para defender Mas igualmente a dizem Quando o dinheiro para de bater A causa vai para o espaço A Marvel mandou embora por baixo dos panos Todo mundo que era ativista Foi o que eu li Não estou inventando A Microsoft também nos jogos lá Mandou a turma embora também O que eu estou dizendo Acho legal Aí como você disse Aí a causa acabou Acho legal continuar Acho legal defender uma causa Isso Mas fica claro que a causa só é importante A partir do momento que o dinheiro entra É Quando o dinheiro vai para o espaço Acabou a causa Acabou a festura Porque também dizem por aí Que tem aqueles As pessoas Existe um grupo Que apoia essas ideias E financia Por isso Cada vez mais Você vê jogo assim E filme assim O que é mais estranho É que as histórias E os jogos E os filmes Se perdem Completamente Para tentar falar de algo Que não tenha absolutamente Nada a ver com a história Aí eu te pergunto De uma em cada dez pessoas Quantas são fãs de Predadores Que são mulher? Três Né Quantas? O público do Predador É o público que viu Arnold Schwarzenegger Sentendo a bicuda no p***** E quem vai assistir Predador Quer ver isso Porque eu não estou nem aí Para o que você vai fazer Na sua vida Agora quando já vem Botando isso na frente Do roteiro Já sabe que vai vir bosta Alien Romulus No cinema agora Tinha tudo Para selar com Holandia Tudo Um monte de jovem Que já fala Hummm Por que que tem um monte de jovem Tem um robô comediante Mas Que faz parte ali Do sentido da história Não é realmente uma comédia É uma coisa séria Que funciona Um filme Com o pé no chão Que feito pensado No primeiro filme original do Alien E no fã E no fã de Alien Que quer ver aquilo Aí você vai ver um Predador Que a história parece estar mais focada De duas minas Cheia de ideias Muito loucas E o Predador é o que? É Medido 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 É o Predador Vem lá mais ou menos também É Vem duas cabeças Vai Acho que ele vai ter os irmãos Tem uma banda de rock Não Ele é o Predador É o Predador É o Predador É o Predador É um Predador Nome binário também É um planeta no binário Ele Mata ou que um salão de beleza? Que que é pegar humanos feios e fazer transformação? Talvez seja isso Vai em cada planeta Que tem monstro feio Transforma em bonito Isso Vai fazer uma coisa tipo o transformação da Xuxa. Então, olha só, né? Dá medo, né? Parece que... Não, já tá... Parece que já vou pro cinema, vamos. Já vai ser merda. Os comédia... Os estúdios parece que não. Aprende, velho. Aprende, aí sai filme violento, adulto. Bom, mãe, verteria. Querem continuar pelo chão com filme, com piada, quando o assunto é ET e morte. É igual o The Boys, né? Na última temporada. Meteram o outro lá, o francês, virou homossexual no meio do caminho. Depois, o outro episódio acabou. E... De graça. De graça. O personagem aqui, muito legal, é que nunca falou nada. De graça. Ninguém tem falado que a gente era contra as gays. É que o personagem nunca indicou que era gay. Você percebe a forçação. E o The Boys é uma zona. É. Mas aí você percebe que foi forçado. Foi forçando a barra. E o cara no final volta com a namorada. Você vê que fizeram uma coisa, porque ela faz que a gente vai patrocinar vocês. No final volta o meu irmão. Aí você vai, já, mas é os irmãos possam. Quando você for ver a crítica dessa temporada, foi isso. Colocaram ali de graça, assim. Eu acho que é legal uma causa você proteger, você defender, mas as pessoas se perdem em fazer um filme nerd, pro público nerd, que a última coisa que o público quer saber é de relações sexuais, relações da pessoa. Quer saber se o monstro vai matar a cidade inteira ou não. Mas tá aí. Mais um alerta, mais um filme pra ficar de olho. Já temos aí a morena de neve que tá sendo inteiro remendado e arrumado pra parecer com o desenho, que ia ser um lixo. E agora vão ter predadores, talvez, chegando aí. Ô povo feito só e coisado. Que coisa bonita, hein? Mais bonito que isso, só isso. Que coisa bonita, hein? Curso de desenho dos irmãos Piologo! Apenas de maneira rápida e divertida, nosso método de criação de personagens é você criar o seu! E ainda ganha um desenho original do Rodrigo Piologo! Ops, ops, ops! Ops, 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 ops... Ops, ops, ops!